O ser humano, desde os primórdios da existência, a gente é... Nosso relógio biológico, nosso corpo, tudo, todas as funções, ajustado pelo relógio biológico, que tem um núcleo aqui, não vou falar o nome específico, mas tem um núcleo aqui, e a gente pelos olhos. A única coisa que regula isso é a luz do dia. Uau! A luz não é do sol, não precisa estar sol, pode estar nublado, mas é a luz do dia. Porque muda a quantidade de luz a cada momento do dia. Por isso que eu falei no Stories ontem, eu falei assim, quando você acorda, entre 30 minutos, até uma hora no máximo, você se expor ao sol. Só que não é tipo assim, ah, eu abri a janela, tá entrando luz. Não, não tem como. Você consegue medir num aplicativo a quantidade de luz que tá entrando. Você tem que se expor a luz, de verdade. Ou abrir uma varanda, sair pra varanda, ou sair na rua e ficar pelo menos 15, 30 minutos se expondo ao sol. Por quê? Regular-se o relógio biológico. Ele, plim! Por que eu falei de ver o pôr do sol? Porque a quantidade de luz é diferente do de manhã. Então, você tá avisando pro seu relógio biológico, ah, o dia tá encerrando. Aí, o que que acontece também? Quando chega a noite, não adianta só fazer isso. Porque depois você vem e liga a luz branca loucamente. E na história da humanidade, nunca teve luz branca no horário da noite. E o ser humano não trabalhava à noite, não caçava à noite, não fazia nada. E agora, a gente tá exposto à luz branca, tela à luz branca. Aí, o celular até ajuda com aquele negócio night shift, né? De luz amarela e tal. Já ajuda. Só que não adianta se você tá com a luz amarela aqui e televisão com luz branca ligada e luz branca na casa toda. Tanto que a preferência é que você coloque só luzes amarelas na sua casa. Por quê? Porque o corpo, ele lembra da época da fogueira, vela. Então, se você usar velas, é muito melhor. Não influencia o seu relógio biológico. Então, tem toda uma questão... Então, tem toda... Então, mas esse é o problema. Hospital, o paciente tá lá dormindo com sono ferrado, não tá se recuperando por causa do sono, porcaria, porque tem luz branca em todo lugar. Tem painel de LED estourando na cidade. É luz, é isso. E a sua... Tipo assim, tudo é encaixado pra atrapalhar a saúde mental, física, o sono das pessoas. Você ficou lá no Big Brother, né? Você viveu isso assim na pele, né? Aquele tanto de luz, aquele tanto de cor. Tem. Aí, o que eles fazem? Aí, eles... dão o horário e eles... É? Eles apagam a luz. Manda com banho de solo, caminhada. E aí, tranca lá fora e vai pra lá. Por quê? Porque... E outra coisa... Ah, tem vários detalhes, mas é só fazer uma... Um preparo do sono, você cuidar do seu corpo, a melhorar a sua saúde mental, memória, foco, performance, tudo. Digestão, estresse, limpeza do cérebro, das toxinas do cérebro, só acontece num determinado período do sono. Então, ah, eu tô menos focado, tô cansado, não adianta ficar tomando café, energias, não sei o quê. Por exemplo, cafeína tem uma meia-vida longa. Então, de seis a oito horas pra sair do corpo. E se tiver no seu corpo, seu sono tá ferrado. Ah, eu tô ferrada, eu tô ferrada. Depois das três, depois das três da tarde, em média, dependendo do seu ciclo circadiano, não pode tomar café. Meu Deus do céu, tá tudo errado. Posso falar? O mundo tá todo ao contrário. Tá todo ao contrário. E o pior não percebeu. Só que... Então, tudo é regido, essa orquestra do nosso corpo sempre foi regido por dia e noite. E o ciclo circadiano é o ciclo... Cerca de um dia, vem do latim, cerca de um dia. Então, a gente tem vinte e quatro horas, então a gente tem que ser regulado. Só que o que acontece? Todos os eventos, eles marcam oito, nove da noite. Vai ter onze, uma da manhã, festa, balada, bar, boteco, consome álcool, ferro cérebro, é cafeína, é energético à noite, é não sei o quê. E também... E é muito louco, é muito exigente. O sono é exigente com a gente, pra gente poder manter. Por quê? Porque não adianta. Eu faço certinho de segunda a sexta. Só que chega sexta à noite, regaça, dorme até meio dia. Aí abre o olho, aí fala pro mundo, assim, pro sol. Ó, Luz, eu tô acordando, meio dia. Você já ferrou com o celular. Por isso que a maioria das pessoas, na segunda-feira, tá ferrado. Nossa, gente. Por quê? E tem umas da vassourinha, não tem que ser falado. Ferra sábado, acorda tarde, domingo, e acha que segunda-feira acordar no mesmo horário e vai estar tudo bem. A gente tá cheio de problemas. Vou recuperar o sono. Só que não é só isso que é determinante, mas é o principal, é um dos fatores do ciclo cicadieno, é o sono. Tem outras coisas que acontecem durante o dia, outras coisas que influenciam. Mas o sono deveria ser uma prioridade. Mas não é. Não tá dormindo bem, cara, muda tudo. Eu, quando trabalhei na madrugada, eu fiquei inchada. Minha sobrancelha caiu, meu cabelo começou a cair. Comer loucamente horas antes de dormir. É bom. Ou dorme bem. Ou faz a digestão. Então você vai tomando. É bom. Vai ter um hambúrguer com fritas. Mas no caso ontem, né? Ó, o negócio é comer, pôr a barriga pra cima e ficar assim, ó. Não, não, é gostoso. Dá aquela lezeira. E aparece que dorme melhor, porque dá sono. Comer dá sono. Então quando você come durante o almoço, tal, dá que sono. Tanto que sonecas, elas são muito boas. Tanto pra memória, foco, recuperar energia. Só que não pode passar de um determinado tempo pra não atrapalhar seu sono da noite. Meu Deus do céu. 20 minutos. Até 30, 40 minutos pode. Só que qual que é o risco? Você não pode entrar no sono profundo. Porque aí atrapalha o seu sono da noite. A gente tem que voltar lá nos tempos das cavernas mesmo, porque a gente tá fazendo tudo errado.